Bora pra análise com spoilers de Stranger Things, saíram agora os dois últimos episódios da quarta temporada, a Netflix liberou agora no dia 1º de julho, então vamos comentar tudo que a gente achou agora sobre esses episódios novos. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem Discord, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem de dar like nesse vídeo também se vocês curtem o conteúdo que a gente cobre aqui, lançamento de games, filmes e séries. E vocês podem ser membros e apoiadores também do Bulldog Nerd e ter acesso a benefícios exclusivos aqui no canal. Então bora começar esse vídeo com todos os pontos que a gente gostou e que a gente não gostou desses últimos episódios aqui da quarta temporada. E lembrando que a partir de agora a gente vai trazer um vídeo com spoilers. Bom, então já vamos começar comentando o primeiro episódio dessa nova leva aqui de Stranger Things que a Netflix liberou. Eu já começo dizendo que a gente ficou talvez inicialmente com o pé um pouco atrás. Porque esse episódio aqui não foi tão marcante, tão inesquecível quanto aquele primeiro bloco que eles liberaram no mês passado, né? Mesmo com a morte do Papa aqui, né? É, e tá aí um dos melhores momentos desse episódio que é o embate entre Eleven e o Papa. Essa parte realmente fica muito boa e acho que marca o episódio ali como o melhor pedaço mesmo. É, a gente finalmente tem Eleven com os poderes de volta e... Olha, vamos combinar, né? O Papa deve tá muito louco se ele quer enfrentar a Eleven agora full poderosa de novo. Claro que aqui ele tenta usar uma manipulação mental ali com ela, uma manipulação emocional também. Só que assim, tudo aquilo que ele tá falando não tá combinando com o comportamento dele. Então ela saca que ele tá se aproveitando dela. É, em algum momento ali ela se dá conta que o Papa ali ele isolou ela de todo mundo que ela gostava, né? Justamente pra ter esse poder e conseguir ter uma maior capacidade de manipular ela isolada naquela situação. E na hora que ela arromba aquela porta, a gente pensa, meu Deus, ela tá completamente incontrolável. Como é que o Papa vai conseguir controlar ela? Não tem como. Só que aí a gente vê que o plano dele é dar uma injeção, colocar ela pra dormir. Só que a Eleven usa os poderes dela e manda ele voando pra longe. Isso eu achei muito maneiro. Gente, essa parte, mas ela vale por todo episódio. É simplesmente incrível. É, agora uma coisa que nos dá uma aflição é ver ela com aquela coleira de choque de novo. Ver ela tão desprotegida, indefesa ali. Mas a gente fica torcendo demais pra ela. E toda aquela treta ali de helicópteros, de exército, todo mundo atrás deles. É interessante aquela parte de perseguição. E é muito interessante ver que o Papa se aproveita dela a vida inteira dela, mas na hora final ele salva ela. Então isso foi também emocionante, foi legal, né? É, eu acho que talvez fosse mais maneiro se o Papa morresse ali no embate direto com a Eleven, naquela troca ali de poderes e tal. Eu acho que seria um pouco mais épico. Acabou sendo um pouco uma morte mais esquecível, né? Isso eu concordo totalmente. Acho que a morte do Papa ficou realmente esquecível. Mas a parte da Eleven controlando o helicóptero e gerando aquela mão ficou muito épico, ficou muito legal. Até porque ali a gente consegue ver o quão power ela tá. Agora outro ponto positivo desse arco final aqui da temporada é aquela turma toda bolando um plano ali, se organizando pra conseguir, pelo menos, tentar enfrentar o Vecna ali. Eu vejo que eles planejam tudo desde a entrada muito louca ali de volta no mundo invertido pra enfrentar o Vecna. Isso eu achei muito maneiro. É, agora pra mim, de novo, assim como no começo da quarta temporada, o arco ali do Hopper, da Joyce, eu acho uma grande perda de tempo. Fica uma parte chata de acompanhar aquele Yuri, eu não suporto aquele personagem, eu não acho a mínima graça, é mirabolante, é sem noção. Então pra mim poderia ser totalmente excluída essa parte da série. É, fica alguns momentos até meio zorra total ali. Mas agora vamos falar do episódio 8, que agora sim, né, define um episódio épico, mas é épico mesmo. Aqui eles conseguiram aproveitar a sede 5 que faz a Max, que é uma ótima atriz, uma das melhores aqui dessa série. E eles viram o sucesso dessa personagem e aproveitaram ela demais aqui. É, e outro elemento que eles aproveitaram bastante é aquela música da Kate Bush, que voltou pros trainings aí. Todo mundo tocando ela no TikTok, fez bastante sucesso, eles voltaram a aproveitar essa música justamente por causa do hype criado na primeira parte dessa quarta temporada. E aqui nessa segunda parte, eles usaram em vários momentos trechinhos, porque eles sabiam que a gente ia amar ter essa música aqui na série. Agora, muita sacanagem que a Netflix faz com a gente, desde o primeiro bloco ali dessa temporada, a gente torcendo ali pra Max. De novo ela tem que enfrentar o Vecna, de novo ela passa por tudo aquilo, só que dessa vez ela começa a quebrar os ossos, assim. Meu Deus, a gente ficou muito aflito naquele momento, eu sei que todo mundo aí também ficou muito agoniado naquele momento, né? Não, nessa hora eu tava assim mergulhada em lágrimas, tentando entender e superar a morte do Ed. E aí me vem a Max com aqueles ossos quebrados, eu pensei, não, não é possível. Não é possível que a Netflix tá matando os meus dois personagens queridinhos, eu fiquei assim, arrasada. Agora, a Gabi comentou do Ed aqui, o arco finalizando aqui a história do Ed, foi sensacional ali, a gente vê que ele o tempo inteiro lutando, ajudando a galera. E naquele momento final ali, ele como um bom guerreiro de RPG, né? Ele decide enfrentar, não foge ali. O final dele foi memorável. Agora, voltando pra Max, eu não sei vocês, mas quando eu vi aquela ideia da Max se isca de novo, eu pensei, não, as pilhas dessa porcaria desse Walkman vão acabar, esse negócio vai quebrar, alguma coisa vai acontecer que vai dar muito ruim. Mas realmente, assim, dá aquela sensação de que péssima ideia de botar ela de isca. Mas ao mesmo tempo, que ótima ideia da série de colocar ela de isca, porque todo mundo sabe que essa personagem é uma queridinha de todo mundo, né? É, e olha só, o Vecna acaba conseguindo dominar ela de novo, a gente já fica aflito com isso. Só que aí, totalmente épico, chega a Eleven com full power ali, atacando o Vecna. Eu acho que a ideia de fazer esse embate direto da Eleven com o Vecna foi sensacional, foi um dos grandes momentos da série até agora. E pra mim, o Vecna é um super vilão daqueles, assim, memoráveis, porque em primeiro lugar, ele tem muito tempo de tela, e ele não fica trash, não fica sem graça. Eu, pelo menos, continuo com muito medo dele, e ao mesmo tempo, ele tem background, ele tem toda uma história, uma ligação com esses personagens. Não é apenas um monstrão solto. Então, essa parte eu acho fenomenal. Eu amo quando tem vilões nesse estilo. É muito legal que em algum momento a gente vê que a Eleven, mesmo com todo o poder dela, ela não consegue conter o Vecna, então ele realmente é muito poderoso, né? Isso, de alguma forma, foi bastante inesperado. Também foi inesperado aqui ela não morrer, porque eu achei que eles iam matar a Eleven nesse momento, e ela acaba não morrendo. E outra coisa que me surpreendeu muito foi que a Max também não morreu, porque quando a gente vê aquela etapa dos ossos quebrados, bom, a pessoa larga a esperança de lado e começa a aceitar que o personagem morreu. Então, o fato, depois, de a gente encontrar ela no hospital, se recuperando ali, pelo menos sendo tratada, a nossa esperança é que, pelo amor de Deus, que ela viva na próxima temporada, né? Agora, outro personagem que a Netflix deu uma atenção um pouquinho maior nesses dois episódios foi o Will. Agora, a gente finalmente vê um pouco mais do desenvolvimento desse personagem, que a gente via que ele era muito quieto, inseguro, a Netflix começou a desenvolver um pouco mais nas entrelinhas, o que pode realmente ser o arco desse personagem. Muito legal aquela conversa dele com o irmão mais velho, que eu acho que é muito importante pra ele, né, cara? Eu acho que foi muito legal aquele momento. Eu adorei essa conversa entre os dois personagens, acho que o irmão mais velho virar pro menor e dizer que ele não precisa ter vergonha, nem medo de explorar os sentimentos dele, de ser quem ele é. Realmente, eu acho que dá uma força muito grande ali pro personagem se desenvolver numa próxima temporada. É, e só acabar trazendo confiança pro Will pra ele realmente ser quem ele é e não precisar se esconder, né? Isso eu achei muito maneiro. É, a série, ela não é muito clara com relação aos sentimentos do Will, mas ela mostra ali, assim, dá a entender, pelo menos, que, assim, o Will, ele nutre ali um sentimento muito forte pelo Mike, aparentemente um amor romântico, que eu acho que nem o Will entende direito ainda, né? É, a gente vê ele fazendo aqueles rolling eyes, né, olhando, assim, meio torto quando tá o Mike e a Eleven juntos. Ele tem um olhar, assim, meio carinhoso quando o Mike ali tá conversando com ele. E me parece que a Netflix tem a intenção, realmente, de deixar nas entrelinhas, que eu acho que é uma maneira muito legal também de trabalhar isso daqui, né? Agora, fazendo uma junção ali das duas partes, eu adorei a quarta temporada, acho que a explicação fez absurdo sentido, o Vecna é um vilão extremamente bem explicado, bem conectado com a história e com os personagens. Os personagens, a ambientação, tudo é muito incrível aqui nessa série, e, assim, ela ficou com o cara de última temporada, né? Mas vai ter quinta, está confirmado. Vai ter uma quinta temporada. É, aí fica uma dúvida se realmente é pelo bem da história que vai ter essa quinta temporada, ou se é pela grana que a Netflix tá conseguindo com Stranger Things, né? Eu espero que seja um pouco dos dois ali, que a série dê bastante certo, que tenha mais história, que não entre pro hall daquelas séries que deveriam ter terminado mais cedo e não terminaram, né? Ou que vem, então, a quinta temporada com bastante conteúdo legal pra gente assistir. Então, a nossa nota pra quarta temporada de Stranger Things, com seus altos e baixos, mas uma temporada que a gente gostou demais, é quatro e meio. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti